A missão de quem informa é passar vários tipos de informações, é claro. Tanto aquelas notícias desagradáveis, como coisas boas. É hora de passar pra você a notícia boa. Olha só, gente. É hora do almoço. Vem aquela fomezinha, né? Só uma chave aqui. Olha, tá aí, ó, na praça, caprichada. De onde é que eu estou? Bonificadora razão. Eita, rapaz, só olhar pras imagens e vem a fome, cara, ó. Tá aí, tem novidades. Além do que você tá vendo, você vai ouvir agora o Anderson Saraje falando das novidades. Anderson, rapaz, parabéns. Sempre uma novidade pra o cliente. Como é que está aqui a nossa rosa branca? Dorme, amigo. Primeiramente, bom dia, senhor ministro. Bom dia aos nossos amigos que estão nos assistindo, né? Fico muito feliz por essa nossa parceria, viu, senhor ministro? Primeiramente, lhe agradecer, né, por todo esse apoio que o senhor me deu, né, enquanto eu estiver ausente, né, estamos de volta. Graças ao nosso Deus. E falar um pouquinho, novamente, da nossa losa branca, né? Losa branca 2, com mais uma novidade, né? Além do conhecido churrasco, né, que nossos amigos já conhecem, ou quem não conhece, venha conhecer, o nosso self-service sem balança com churrasco. A gente tá com uma novidade. A gente vai começar com o frango assado, né? O frango assado, agora, você pode comprar ele na sua residência. Nosso amigo, se não quiser vir até o estabelecimento, você pode pedir seu frango assado na sua residência, né? A gente manda de banda, manda inteiro. Você pode pedir pelo nosso WhatsApp ou nos aplicativos, né, que é o Wikefome, que a gente já trabalha. E a parceria que a gente começou agora com o Volterer, né, com um novo app que apareceu para nos dar um suporte e melhorar o atendimento na cidade, né, para ser com mais velocidade. Viu? Então, estamos aqui de portas abertas para receber você, nosso cliente, para conhecer nossas novidades. Maravilha. Então, Zé Ferreira, um abração para você. Meu amigo Edson Rodrigues, também um abraço. Muito obrigado aí. Helena Cardoso, bom dia, menino. E bom dia também para a Eva Miranda. Gente, olha só, rapaz. Mostrar isso para você, no horário do almoço, sinceramente, é provocar, né, cara? Rapaz, né, do céu? Pode ficar do Elza Branca 2 aqui na Caliço Lobo, né, o endereço. E só repetindo aí, para quem quer pegar direto de casa, o aplicativo. Aplicativo Ai Que Fome ou no aplicativo Vou Querer, né? Inclusive, o aplicativo Vou Querer, ele está com promoção até o final de mês de entrega grátis, né? Então, você baixa o app Vou Querer, você vai colocar lá no cupom Eu Vou Querer, e você vai ter entrega grátis até o final do mês. Então, você pode pedir lá na churrascaria Rosa Branca, se você quiser a parte de comida, panificadora Rosa Branca, a parte da padaria, e a parte da noite, a rosa borga e com a hamburgueria, Sr. Benito. Rapaz, simplesmente, completo. Então, vem tudo para o nosso cliente. Café, almoço, jantar e merenda. Isso mesmo. Meu amigo, sucesso, meu amigo. Obrigado, Sr. Benito. Tamo junto. Valeu, então. Agora, gente, se você quiser, além de uma boa alimentação, se sentir em casa, com aquele atendimento caprichado, vem pessoalmente. Vem aqui na Caliço Lobo, próximo à hora da EPM, ou então lá na Avenida Zé Mamabacheco, próximo ao Hotel Pousada. Atendimento caprichado, eu recomendo. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas com você.